Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Allo, sou professora de matemática do nono ano. Nossa aula de hoje é sobre a circunferência e os polígonos regulares. A gente vai entender as relações métricas numa circunferência, as relações métricas em polígonos regulares e as áreas de algumas figuras geométricas planas. As relações métricas em uma circunferência. A gente tem dois tipos de relação, que são as mais importantes quando a gente está trabalhando com circunferência, para a gente poder descobrir os valores, seja a altura, certo? O que é a apótema. Para a gente descobrir tudo isso, a gente tem que entender primeiro essas duas relações. Então, qual é a primeira relação? Se eu tenho uma circunferência e essa circunferência é cortada por duas retas e essas retas se interceptam num ponto P, que pode ser qualquer ponto da minha circunferência, eu vou seguir a regra de quê? De P até C e de P até D, aqui ó, é uma reta só, tá vendo? E de A até P e de P até B é outra reta. Então, para eu descobrir o valor, por exemplo, aqui ó, eu sei que do ponto P ao ponto B eu tenho 3 centímetros, do ponto P ao ponto D eu tenho 4, do P ao A eu tenho 8, mas eu não sei do P ao C. Como eu posso descobrir essa incógnita se eu estou trabalhando com circunferência? Então, eu sei que PC vezes PD, então você vai multiplicar as duas partes da reta, é igual a multiplicação das duas partes da outra reta. Então, PA e PB. Vou apenas substituir. Então, eu tenho que PC é X, PD é 4, PA é 8 e PB é 3. Então, X vezes 4 é igual a 8 vezes 3. 4X vai ser igual a 24. Esse 4 passa para cá dividindo, então X é igual a 6. Descobriu o valor de um incógnito que estava dentro da circunferência, apenas fazendo uma substituição ali na fórmula inicial. Outra fórmula importante, outra relação métrica importante na circunferência. Agora, a gente está falando de duas retas que elas cruzam a circunferência e passam da área da circunferência. E do lado de fora da circunferência, elas se interceptam. Então, eu tenho o valor de fora e os valores de dentro, mas eu sei que isso aqui é uma reta só. E eu sei que isso aqui é uma reta só. Mas vai aparecer questões pedindo para você dar o valor ali, por exemplo, digamos que essa aqui seja a reta A. Você sabe que a reta A não é só 15. É 15 mais o valor de X que você não sabe. Então, para você descobrir, você usa aquela fórmula ali. Que PA, certo? Que seria essa distância aqui, ó. Vezes PB é igual a PC, que é o 26, vezes PD. Então, vamos resolver ali, ó. PA é o valor da minha reta completa. Minha reta toda, eu sei que é o 15, mas o valor que eu não sei. Então, eu vou colocar entre parênteses, ó. 15 mais X. Vezes. Quem é PD? PD é a parte que saiu da área da circunferência. O 15 vezes 15. Igual. Qual é o valor completo ali do PC? Toda essa reta. 26 mais 8. Coloquei lá. Quem é o meu PD? O 8. Está ali na parte de fora. Então, eu vou ter que 15X mais 225 vai ser igual a 34 vezes 8. 15X mais 225 é igual a 272. Eu passo o 225 para o outro lado, subtraindo, porque ele estava positivo. Então, eu tenho que 15X é igual a 47. Fazendo a divisão de 47 por 15, eu vou ter que X é igual a 3,13. Certo? Aproximadamente. Então, o valor de X é 3,13. Outra relação que a gente consegue, ou outra fórmula, na verdade, porque a relação aqui é a mesma da que a gente acabou de falar. Você tem duas retas, certo? Que estão passando pela circunferência. Só que enquanto na outra a gente viu que as duas passavam por dentro da circunferência e se encontravam lá fora, nesse caso aqui a gente tem uma que está cortando a circunferência e a outra que passa paralela à circunferência. Então, já muda o meu cálculo. Passou paralela, a fórmula agora é essa aqui. AB ao quadrado é igual a AC vezes AD. Então, eu sei que essa reta aqui, do B ao A ao quadrado, é a mesma coisa que multiplicar esse valor por esse valor. Então, se eu tenho ali que AB é igual a X, certo? Essa parte de cima aqui eu não sei, é X. Eu tenho que AC vale 4. Então, aqui, esse valor aqui é 4. E AD é 9. Isso aqui é 9. E eu peço para você me dar o resultado. O que eu vou fazer? AB ao quadrado. Quem é AB? X. X ao quadrado é igual a AC, 4, vezes AD, 9. X vai ser igual a raiz quadrada de 36. Então, X é igual a 6. Descobri o valor ali do meu AB. Agora, como a circunferência é organizada? Quando a gente quer descobrir o valor da sua área, por exemplo, do seu raio, existem conceitos dentro da circunferência que a gente tem que entender. Da mesma forma que o triângulo retângulo, ele tem seus catetos, sua hipotenusa. Então, na circunferência, a gente tem o raio e o diâmetro. São os mais importantes quando a gente trabalha com circunferência. O que é o diâmetro? O diâmetro é a mesma coisa que uma diagonal dentro da minha circunferência. Certo? Como se fosse uma reta. Mas não é considerada uma reta porque está dentro de uma circunferência. Então, a gente tem o diâmetro aqui como o valor da metade. Se eu partisse aquela circunferência em duas, eu estaria partindo através do diâmetro. E o raio é a metade do diâmetro. Então, se o raio é a metade do diâmetro, logo, o diâmetro é igual a dois raios. É a primeira fórmula. Agora, se eu quero descobrir a área geral da circunferência, qual é a área da minha circunferência? 2πr. Duas vezes o π. Quem é π? π é o valor aproximado nos estudos da circunferência. Certo? Então, π, ele tem um valor de 3,14. Esse valor não muda. Certo? E é preciso que você aprenda esse valor. Grave esse valor. Porque toda vez que você for trabalhar com circunferência, vão te pedir o valor de π na hora dos cálculos. Então, π vale 3,14. Então, eu coloco π ali e vezes o valor de r, que é o raio. E eu descubro a área da circunferência. Agora, as relações métricas nos polígonos regulares. Um polígono regular é aquele cujos lados são congruentes e cujos ângulos são congruentes. Então, eu tenho o triângulo equilátero, o quadrado, o hexágono regular. O que eu estou querendo dizer com isso? Que assim como os lados se completam para formar a imagem, os lados são iguais e, por serem iguais, os ângulos também são congruentes. Então, os ângulos vão ser, eles vão se unir para formar o ângulo principal. Então, por que eu digo que um triângulo equilátero, ele tem um ângulo congruente? Porque eu sei que todos os ângulos do meu triângulo unidos vão dar o valor geral da área, do ângulo total de um triângulo equilátero. O polígono inscrito numa circunferência é aquele cujo as vértices pertencem à circunferência. E o polígono circunscrito numa circunferência é aquele cujos lados são tangentes a essa circunferência. Então, aqui, eu tenho um polígono inscrito numa circunferência. E aqui, circunscrito. Normalmente, quando a gente for trabalhar com polígono circunscrito, a gente está falando de polígonos que não possuem vértices ligadas à circunferência. Ele simplesmente está paralelo ali aos lados daquele polígono, daquela circunferência. O apótema. O que é o apótema de um polígono regular? É a distância entre o centro do polígono e o lado. Então, aqui, o quadrado, ele é um polígono regular. Então, eu sei que o centro do meu quadrado é esse pontinho preto. Eu quero saber qual é a distância do centro do meu quadrado até a primeira linha. Então, poderia ser daqui para cá, poderia ser daqui para o lado, daqui para cima. Não mudaria. Esse valor eu chamo de apótema. Agora, o ângulo central de um polígono regular, como eu posso saber qual é o ângulo central? A fórmula é A igual a 360 graus dividido por N, onde N é o número de lados. Um exemplo. Qual a medida do ângulo central do pentágono regular? Pentágono. Cinco lados. Então, 360 dividido por 5 é 72. Eu sei que os ângulos dentro de um pentágono regular valem 72 graus. O cálculo de lados e apótemas nos principais polígonos inscritos. Então, os mais importantes são esses aqui. O quadrado, o hexágono regular e o triângulo equilátero. E as fórmulas que você vai usar para descobrir a área, o valor dos lados, ela vai ser essas duas fórmulas aqui somente quando esses polígonos estiverem inscritos na circunferência. Se você ver um quadrado dentro de uma circunferência, você tem que usar essas fórmulas aqui para descobrir os valores ali dentro. Mas se o quadrado estivesse sozinho, se ele não estivesse dentro de uma circunferência, aí não tem nada a ver. Você usaria as fórmulas de área, de ângulo, de um quadrado normal. Então, se você ver um quadrado inscrito, o lado vai valer, o L vai ser igual a R raiz de 2. Então, você tem que descobrir o valor do raio e subtrair. E o apótema vai valer R raiz de 2 sobre 2. Então, novamente, o valor do raio é basicamente o lado dividido por 2, para você descobrir o apótema. No hexágono regular, o lado vai sempre valer o valor do raio. Então, descobrir o valor do raio, você já tem o valor do lado. E o apótema vai ser R raiz de 3 sobre 2. Então, eu preciso descobrir o valor do raio, multiplicar por raiz de 3 e colocar tudo isso sobre 2. No triângulo aquilátero, o lado vai valer R raiz de 3. Então, novamente, eu estou trabalhando com o raio do meu triângulo inscrito e eu tenho que descobrir aquele raio e multiplicar pela raiz de 3. E o apótema vai ser o valor de R do raio sobre 2. As áreas das figuras geométricas planas. Então, é aquilo que eu falei. Não está inscrito em uma circunferência, não tem nada a ver. Se aquele polígono regular está sozinho, ele vai seguir as fórmulas das áreas da geometria plana, que são essas fórmulas aqui. Agora, se ele estiver escrito, a gente usa as fórmulas do slide anterior. Então, qual é a fórmula do quadrado? A área é igual à base ao quadrado, porque todos os lados são iguais. Então, eu só preciso elevar o quadrado para descobrir a área. O retângulo, a área é igual à base vezes altura. Por quê? Porque o valor da lateral é diferente do valor da base. Então, agora eu não posso mais colocar tudo ao quadrado. Eu vou multiplicar esses dois valores e vou ter a área. O triângulo, base vezes altura sobre 2. É a mesma fórmula do retângulo, só que agora é dividido por 2. Por que isso? Porque se eu juntar dois triângulos, certo? Triângulo qualquer. Não estou trabalhando aqui com triângulo retângulo. Se eu juntar dois triângulos retângulos, eu tenho um quadrado. Mas se eu juntar dois triângulos quaisquer, eu vou ter um retângulo. Então, eu vou pegar a fórmula do retângulo, só que agora eu vou dividir por 2. Porque isso aqui, duas vezes, é um retângulo. O paralelogramo. Ele é a mesma fórmula do retângulo. Por quê? Porque ele apenas está inclinado. É um retângulo inclinado. O losango. Dzinho vezes Dzão sobre 2. Onde Dzinho é a distância menor e Dzão é a base, a área maior. Tudo isso dividido sobre 2. O trapézio. Lembrando que esse Dzinho aqui é essa distância aqui, desse ponto a esse. E o Dzão é o lado, certa lateral ali. O trapézio, Bzinho mais Bzão, vezes H sobre 2. Então, base menor em cima, mais base maior. Tudo isso multiplicado pela altura e dividido por 2. O círculo. A área vai ser igual a πr². Então, π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. A coroa circular. A coroa circular, ela é um círculo, só que retira-se a massa do meio do círculo. E nessa de retirar a massa do meio do círculo, muda-se também no cálculo da área. Então, quando você encontrar uma coroa circular, muitas pessoas vão achar que pode usar a fórmula de círculo. Mas a área muda completamente. Então, a fórmula agora é π, vezes Rzão ao quadrado, menos Rzinho ao quadrado. Onde Rzão é a distância, ó, a distância maior e Rzinho a distância menor. Vamos resolver duas questões para ver se a gente entendeu. Calcule as medidas do lado e do apótema de um quadrado inscrito numa circunferência de raio igual a 12 centímetros. Então, eu sei que o raio é de 12 centímetros. E eu quero descobrir as medidas do lado. Então, eu sei que o lado de um quadrado inscrito é igual a Rzinho raiz de 2. Eu vou apenas substituir. Então, eu sei que o lado daquele quadrado vale 12 raiz de 2 centímetros. Agora, descobri o apótema. Eu sei que o apótema é igual a Rzinho raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o valor do lado, só que agora é dividido por 2. Então, pega aqui, ó, 12 raiz de 2 sobre 2, divido 12 pelo 2, 6 raiz de 2 centímetros. Segunda questão. João comprou um terreno retangular de largura 8 centímetros e altura 4 centímetros. Sabendo que ele deseja cobrir toda a área do terreno com cimento e cada saco de cimento cobre 4 centímetros ao quadrado, quantos sacos de cimento João precisa para cobrir todo o terreno? Então, primeiro de tudo, eu preciso descobrir qual é a área daquele terreno. E eu sei que a área é retangular. Qual é a fórmula para o retângulo, a área do retângulo? Base vezes altura. Quem é a minha base ali? 8. E a altura? 4. Então, eu sei que a área do terreno de João é 32 centímetros ao quadrado. Mas a pergunta não é essa. Quanto saco de cimento ele vai precisar se cada saco cobre 4? Eu vou dividir 32 por 4. Ou eu faço uma reguinha de 3 para organizar melhor as ideias. Então, eu sei que um saco cobre 4 centímetros. Quantos sacos vão cobrir 32? Ó, 4x é igual a 32. Então, 32 dividido por 4, 8 sacos de cimento. Então, é isso, gente. Toda a nossa aula foi retirada do Caderno do Futuro. Espero que tenham entendido. Sucesso nos estudos e até a próxima!